Fala Sobrevivente, bem-vindo ao GamerCoffeBreak mais uma gameplay de BF1 Continuando aqui com a metralhadora M1909 Benet Mercier Que no mapa Montegrappa agora Como eu queria mostrar um pouquinho mais dessa classe de suporte Eu não jogo muito, não tenho muitas gameplays com ela A ideia é continuar, essa é a primeira arma, a arma inicial, a gente vai liberar outras depois Se eu achar alguma arma interessante, eu trago pra vocês E aproveitando até uma história legal sobre essa arma, pessoal Ela é de origem francesa, do exército francês E o exército brasileiro também utilizou essa arma, tá? Uma curiosidade legal Vamos subindo Vocês estão vendo aqui o som do Zeppelin Essas armas da Primeira Guerra Mundial, elas são muito doidas, né, cara? Olha só a munição aqui, a pente pra fora de balas, né? Olha que louco São 30 balas 30 tiros aqui Outra coisa legal que eu vi é que ela pesa 14 quilos Imagina só você correndo com uma arma pesada Pera aí, olha aí Boa kill Vou tentar trazer mais kills nesse vídeo Pra vocês verem o poder de fogo dessa arma Eu me acostumei depois daquele Ó, tá vendo? Me acostumei um pouco mais do que no outro vídeo, né? Já usando ela um pouquinho aqui Vamos lá, pegar por aqui Pô, essa guarda não funcionou Agora não vai Foi na pistola mesmo e morri E olha, é uma arma muito boa Vocês percebem que ela tem uma ótima precisão E o recuo muito baixo, né? Então você pode segurar realmente O dedo que ela vai soltando as balas E não sai, né? A precisão continua Beleza, vamos nascer aqui mesmo No bunker Essa bandeira é C Vamos tentar Avançar Parece que tem alguém por aqui Não tem, não tem Então vamos subir Vamos lá Vamos pra B Tentar dominar a Bravo Com certeza a gente vai encontrar Alguns caras descendo aqui E o Zeppelin é deles, né? O nosso Acho que o Zeppelin é deles Então A gente tem que ajudar A detonar ele, né? Ai, caramba Morri Não deu Nem vi Nem vi O cara tá usando aqui uma MP18 O Zeppelin é nosso? É nosso deles Eu não Eu acho que é deles, né? Vamos nascer aqui mesmo Vamos lá Vamos dar uma voltinha aqui de De motinha Vamos lá Não adianta muita coisa Aqui tem muita pedra É difícil de Mudar por aqui Só pra zoar mesmo Se dá pra atropelar alguém, né? Ó um cara aqui Aqui Ali Morre Nossa, cara Foi feio essa, hein? Provavelmente o mesmo cara O mesmo cara que matou anteriormente Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui nessa bandeira Esse veículo aqui Tá mais perto Mas Os caras estão tentando Chegar aqui na D Então vamos Na cena D Vamos lá Quero mais kills Quero mostrar mais kills Pra vocês E aí nos próximos vídeos Eu trago outras armas Outras coisas diferentes Mas Eu tinha que trazer Mais uma Dessa arma aqui Explosões Cadê? Cadê? Estou caçando os inimigos aqui Essa parte de alta do Monte Grappa É muito boa Muito legal Uma vantagem também É usar aqui Por exemplo Na Espingarda Porque é bem próximo Opa, granada Como está cheio de gás Aqui Eu não vou avançar Vou esperar por aqui Vamos esperar o momento certo Municione Aqui um cara Beleza Aqui o Outros dois aqui Foi o pente inteiro Vamos carregar Volta, volta, volta Aqui outro Mais um Muito boa Percebe a precisão Que tem essa arma Foi só Bônus agora De Auxílio Assistênciazinha Aí, aí Corre, corre Granada outra Nossa, cara Vou morrer Vou morrer Quatro de vida Quatro de vida Não, não tem jeito Vim a falecer E é isso aí Vamos Nascer de novo Vamos renascendo Na B Ah, na B Não, tá Vamos na D Mesmo lugar Mantendo a posição E tentando dominar Aqui a bandeira Bravo Vamos lá Cara, olha a explosão Que bacana Morre 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 Foi o pente inteiro Também errei pra caramba Tem cara aqui por baixo também Toma granada Morreu Outro Oh, bela sequência Bela sequência Pelo menos Agora consegui mostrar Um pouquinho mais Do poder de fogo Dessa arma Recomendo usar Recomendo principalmente No começo É a arma inicial Então não mude de arma Se for começar jogando com suporte Usa essa arma Depois você Pode mudar Enfim Ver uma outra arma Mais potente Mais forte Que você Acha interessante Mas Com relação ao poder de fogo Ela não tem um alto poder de fogo Mas Eu acho que compensa A precisão que ela tem E baixo o recuo Então Olha o cara aqui Toma granada Aí, jogou também Corre Corre Aí, teve uma assistência Esse vai morrer Vai morrer Aí Beleza, cara Percebeu, né Vai o pente inteiro Mas vale a pena Compensa Baixa, baixa, baixa Desse sniper Os caras estão indo Por essas pedras aqui Vamos segurar a bandeira Vamos Manter a posição O máximo que der Vamos avançar Vamos avançar, vai Tem um tanque aqui Pra dar um suporte Dar um apoio Um por baixo Um por baixo Que é melhor Por essas pedras aqui A gente vem Normalmente os caras Não vêm por baixo Eles vêm Pelo meio aqui E por cima Então a gente consegue Pegar uns Ó, tá vendo? Aqui, ó Pegar os caras por baixo Aqui a gente vai Blanqueando eles Outro Ah, só assistência Tranquilo Ah, granada Ah, granada Tem cara aqui Tem cara aqui Cadê você? Mataram já? Acho que sim Cara, essa parte É muito, muito legal Só assistência também Esse cara aqui Tava ajudando o squad Eu gosto muito Desse mapa A conquista E pessoal Eu vou Encerrar por aqui Já estamos chegando Perto do fim Aqui do limite E é isso aí Vocês querem ver Continuar vendo Fiquem ligados Nos próximos vídeos BF1 Forza Horizon 3 Várias gameplays Mostrando BF Carros do Forza Então aqui você tem A playlist Clica aí Para você continuar Vendo outros vídeos Que eu já publiquei Deixa seu like Se inscreve aí E nos vemos No próximo Gamer Coffee Break Até mais Sobrevente Cui Tchau 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 Tchau